Para você que se liga na tela da TV Aramaçã, a bola já está pronta para rolar nessa segunda etapa. Saída de bola pertence à equipe que está na frente, Fluir, administradora, que vence por 2 a 1. A equipe de L2M já tem uma postura diferente nessa segunda etapa, já antecipa a sua linha de marcação para forçar o erro, justamente foi o que aconteceu, né? A bola acabou saindo lá atrás. Tiro de meta batido pela Bianca. Bola mais atrás, Júlia tentou chapéu para cima da marcação, a Julinha acabou cometendo a falta. E a Júlia, se você der espaço para ela, ela faz um carnaval, né? Já estava dando um chapéu ali para sair de frente para o gol. Acabou descolando uma falta. Primeiro minuto desse segundo tempo. Vem a Júlia na cobrança de pé esquerdo, bola por cima, a Viviane fez a defesa e na sequência a falta está marcada. Reinaldo Leiva, segundo tempo já valendo. E a equipe de L2M numa postura um pouquinho diferente. Deu uma desligada no jogo no primeiro tempo, mas agora voltou, marcando firme, adiantando as suas linhas de marcações e tentando roubar essa bola para fazer o gol. E a Júlia, além do talento que ela tem para a sua equipe, tem uma característica que ela pendura a sua adversária de falta, né? E foi isso que acontece. Pelo estilo dela de jogar, de muito drible, ela acaba acumulando nas adversárias o número de faltas. Isso pode ser um bom fator para L2M até o final do jogo. Nayane, pela ala esquerda, faz o passe no corredor, bala muito forte. A gente estava falando das artilheiras, né, de cada equipe. A artilheira principal do campeonato é a Laura, com 46 gols. A Laura que joga no Salute, que está na decisão, está na grande final. Pode aumentar ainda mais esse número. Para cobrançar Júlia. Bola direto para fora. E o Wagner, falou, né, para a Júlia, jogar aqui do outro lado, porque a Laís estava sozinha pedindo bola pela ala direita. Aí a Bia sai jogando. Júlia, na finta de corpo, levou para a linha de fundo, tentou bater de pé direito. A bola acabou indo direto para fora. Suellen, tenta inversão de jogo. A Laís só deixou a bola passar. E ganha. E tira o lateral. Laís tentou sair fintando aqui do campo defensivo. Teve mais sorte que juízo agora a camisa 8 da equipe de L2M. Lançamento à frente. Tentava domina. A bola vai sobrar. Ainda ali pela intermediária. Bianca fica com ela. Aí a Nayane. E o Cunha e a Bianca agora para fazer a defesa e acabam se chocando ali com a adversária. O L2M está com dificuldade de sair do campo de defesa, hein, Gainal? É verdade. A equipe do Fluir marca forte também. A L2M começou no ritmo forte, mas o Fluir já encaixou novamente a marcação e está roubando a bola e saindo de velocidade como agora. Olha a Suellen de frente para o gol. Bateu cruzado. Gol do Fluir. Mais um dela. É a sua Ellen. Camisa número 7. 20º gol dela na competição. Segundo do jogo. Terceiro da equipe Fluir. Agora 3 para a equipe de branco. 2, aliás, 1 para a equipe da L2M. Justamente aquilo que você tinha acabado de falar, Reinaldo Leibar. Roubada de bola, saída em velocidade. Tá bom esse jogo porque tudo que eu estou falando elas estão ilustrando em quadra com as jogadas. E que habilidade da Suellen, hein. Teve o tempo certo para roubar a bola e aí deu um corte e bateu cruzado. Indefensável. Bela jogadora, essa Suellen. Sobra de bola aqui pelo meio contra-ataque. É bom o da equipe da L2M. Nayane devolveu errado. E são só 5 minutos jogados, hein. Nesse segundo tempo. Tem muito jogo ainda aqui no ginásio Álvaro Nozé. Cara tentou o lançamento, a bola bateu em cima da Nayane. Já pete a doze mais uma vez aqui pela ala esquerda. A Aira acabou estourando o tempo. Acaba cedendo a posse de bola para a equipe da L2M. Lançamento mais à frente. A bola acabou passando pela Suellen. Saiu só a posse de bola para a equipe Fluir. E é muito complicado, né, Reinaldo? Quando você volta com uma postura, né, como voltou, voltou bem a equipe da L2M e acaba sofrendo gol assim logo cedo. É verdade. Isso muito também pela postura do Fluir, que não se deixou envolver pela equipe adversária. Sempre marcou o alto, marcou o forte. É uma equipe muito aguerrida, por isso está fazendo 3x1. Aliás, é um tirateima, né? Como eu disse, cada uma ganhou uma partida na fase de classificação. E essa é a terceira no campeonato. E por enquanto a Fluir vai levando vantagem. Lançamento à frente. Toque de cabeça da Aira. Julinha. Falta marcada. Jogo perigoso. E daí a Júlia bate bem. Júlia está ali conversando com o Wagner. 13 minutos para o final do jogo. L2M precisa desse gol para se recolocar na partida. Júlia prefere sair jogando mais atrás. Laís bateu. A Aira abriu o compasso. Rasga dali ali, viu, Brigo? Agora que sai pela linha de fundo, tiro de meta. E não dá espaço, não dá respiro a marcação da equipe do Fluir. A marcação adiantada o tempo todo. Daiane com a Júlia. Faz o cruzamento. Domínio dentro da área da Sunha. Tentou bater cruzado. Travada pela marcação. Lateral já batido. Que bola da Laís. Acabou subindo demais. Você está curtindo a decisão de terceiro lugar do Futsal Feminino 2019. Por enquanto, 3 a 1. Fluir vai vencendo. É o Futsal Feminino pedindo passagem na tela da TV Ana Maçã. Lançamento que vem à frente. A Suelen tenta o domínio. Laís toma a frente dela. A Suelen ainda briga. Está valendo tudo isso. Tentou ganhar no pé de ferro. Jogou rasgando dali a Aira. Defesa da Bianca. Nayane. Você vê que não dá respiro, né? O time do Fluir. Boa bola agora para Nayane. Adiantou na frente. A bola dividida. Último toque foi da defesa. E é posse de bola para a equipe da L2M. A Nayane. A Nayane foi quem disse que a bola bateu nela. E é tão incomum a gente ver isso em competições masculinas, né, Reinaldo? O fair play que a gente vê aqui. Deixa eu só ver essa chegada. A equipe do Fluir a bola acabou passando. O fair play que a gente vê aqui também é inspirador, né? Com certeza. O esporte é congraçamento. É união. Você não tem à sua frente um inimigo. Você tem um adversário dentro do jogo. Por isso, a ética cabe em qualquer lugar. Até no futebol, no futsal, em todos os esportes. Relógio parado porque a Suelen está sentindo. Está vindo ser atendida aqui fora da quadra. Ele que sai. A camisa 7 da equipe de Fluir está em quadra. Daqui a pouco eu já confirmo quem entrou. A equipe de Fluir. E a Suelen vai dar uma descansada também. A Nayane na tabela com a Júlia. Voltou para a Nayane e acabou exagerando o negócio. Pedido de tempo técnico agora para a equipe do Fluir. Eu ia te perguntar, Reinaldo Leiva, antes dessa jogada, aliás, ao final dessa jogada, se está faltando um pouquinho de confiança para a equipe da L2M para tentar arriscar um pouco mais para o gol. Está faltando confiança sim. Confiança perdida com o gol de empate do Fluir, né? Tentou retomar essa confiança no começo do segundo tempo, mas foi apenas alguns instantes. Depois não conseguiu manter o ritmo. Tanto que os dribles não estão saindo mais com a mesma naturalidade como o da Júlia. E a equipe está errando passes demais também. Agora, por exemplo, na última jogada, a Júlia podia arrematar o gol. Tentou servir a sua companheira. E isso mostra que a equipe não está tão confiante assim. Precisa retomar esse estado de espírito para poder reagir no jogo. Ainda tem tempo, tem mais de 10 minutos de partida. É possível uma reação, mas tem que mudar um pouco a postura em quadra. Faltam 10 minutos e 40 para o final do jogo, para ser um pouco mais exato. E a gente já viu cada coisa no futsal, né, Reinaldo Leiva? Desacreditar é uma palavra que não existe nessa modalidade. É, principalmente futsal, que é um jogo em um espaço mais reduzido. E pode acontecer de tudo. Então, não pode desistir nunca do jogo. Principalmente numa disputa de terceiro lugar. São duas equipes que tiveram ótimas campanhas. Que tem um certo equilíbrio. Tanto que cada uma ganhou uma partida na fase de classificação. Mas hoje, a postura da equipe do Fluir é quem está fazendo a diferença em quadra. Jogadoras vão voltando para a quadra aqui no ginásio Álvaro Nozé. 3 a 1, Fluir vai vencendo. E de virada, hein. A L2M saiu na frente com a Júlia. A Suelen fez o primeiro. A Aira marcou de pênalti o segundo. E a Suelen marcou o terceiro da equipe de branco. Olha ela aí. Fazendo a jogada individual. Veio bem na cobertura a Laís. Não conseguiu dominar a Nayane. E a posse é para a equipe do Fluir. Chute de longe. Da Aira. A bola passou muito perto. Aquilo que a gente dizia, né. A falta de confiança da equipe da L2M está sobrando no Fluir. Olha a Aira de novo. É um pouco disso também, né, Reinaldo? Com certeza. Aí os chutes passam a não ter o endereço certo. Os passes não têm a mesma precisão. E a equipe do Fluir, como eu disse desde o início do jogo, está jogando mais com cara de decisão. Por isso, está fazendo 3x1. Tentou o chute cruzado. Abriu o compasso para desviar a bola. A Aira. Posse para a equipe da L2M. Toda a movimentação ali pertinho da área. Passei mais atrás. A bola acabou passando pela Laís. Que ainda tocou na bola. A bola. A bola. Essa é a disputa de terceiro lugar do Futsal Feminino 2019. Pensamento mais à frente. Faz o domínio. A Sônia ajeitou para a Nayane. Abre de novo na ponta. Bem a Aira. Jogando como fixo ali atrás. Está ganhando praticamente todas. Boa jogada da Laís. Bateu de pé direito no bate-rebate. A Aira chegou afastando. É muito firme e não quer saber de brincadeira a Aira Reinaldo Leila. A Aira se fosse no futebol, a gente chamaria, como disse Wanderlei Luxemburgo, de zagueira-zagueira. Ela não quer brincadeira. De primeira já tira dali. E é uma das forças, dos pilares defensivos da sua equipe. Tava o passe para o meio. Olha a Aira de novo. Se jogando para fazer o corte. Laís abrindo pela ala esquerda. Nayane tentou levar para cima na marcação. Girou, tentou afastar. Bateu ali para onde estava virada. A defesa da equipe fluir. Ficou mais de oito minutos para o final do jogo. Vem a Júlia. Pisou. Foi bem para baixo a Julinha. Último toque ainda foi da camisa 10 da equipe da L2M. E é sempre um motivo de preocupação, né? Quando a Júlia pega na bola, você vê que dobra a marcação. A equipe fluir. Lançamento à frente. A Bianca só acompanha a saída de bola. Raís. Passe. Interceptado no meio do caminho. Vem a Nayane. Abriu o compasso. Fez o corte. Não consegue evoluir para o campo de ataque. Ainda a Nayane. Deu um tapa na frente. Só deixou a bola correr e sair pela linha de fundo aérea. Passamento à frente. Bem a Laís. Antecipou. Está de frente. Pé direito. Fez o passe. Tentou o chute à Sônia. A bola ainda voltou. Por baixo. Chegou afastando a bola. A defesa é só tiro ao lateral para a equipe da L2M. Aí a Júlia. Pisa na bola. Olha o jogo. Laís. Trouxe bem por dentro. Clarinho de pé esquerdo. Bateu a bola. Carimboaira. Momento de pressão da equipe da L2M. Reinaldo Leiva. Que precisa de um gol para voltar para o jogo. E está tentando. A equipe da L2M joga mais na base da individualidade. Enquanto que o jogo do Fluir é mais coletivo. E por isso essa diferença no placar também. Porque a equipe do Fluir conseguiu anular as principais jogadas da equipe da L2M. Escanteio vai ser batido pela Nayane para a Júlia. Bateu cruzado. A bola passou na boca do gol. Foi direto pela linha de lado. Já chegou a ir pela linha de fundo. Na verdade é tiro de meta. Pouco mais de seis minutos e meio para o final do jogo. Lançamento da Aira. E o comando de ataque a bola nas mãos da Bianca. Aí a Júlia. Você vê como dobra a marcação para cima dela. Difícil a vida da Júlia. Laís. Aí a Kelly. Laís por baixo. Só na bola. Está valendo tudo isso. Vem a Júlia. Se livrou da marcação. Clareou. Tentou engatilhar para o pé esquerdo. O passe vem para o meio. Vem agora a Suelen. Faz o passe mais à frente. Boa jogada agora da Kelly. Na hora de bater foi travada. Tiro de meta para a equipe da L2M. Estamos chegando nos últimos cinco minutos de jogo, Reinaldo Leiva. O jogo que vai você no lance. Olha a Nayane. Cruzamento na medida. De frente para o gol. Defesa da Viviane. Perde a chance a Sônia. A Nayane recupera. Bateu no desvio. A Viviane fez mais uma defesa. É outro escanteio para a equipe da L2M. Escanteio já batido. Júlia bateu cruzado. Foi direto para fora. Que pressão da L2M nesse finalzinho de jogo, Reinaldo. É, e a goleira da Fluida está aparecendo bem no jogo. Duas belas defesas. E teve muita coragem naquele lance para pegar no pé da jogadora da L2M. Que precisa de um gol com urgência para tentar ganhar um novo ânimo. E também intimidar a adversária. Que vem com um espírito muito forte, né? E todas as jogadoras do Fluida se entregam ao máximo. Correm, dão carrinho. Você vê no rosto delas a expressão de cansaço já. Ela bateu nas costas da Sônia. Acabou saindo pela linha de lado. Mais uma reposição para a equipe. Fluida. Lançamento na direção da área. Bola desviada. Por isso é escanteio para a equipe de branco. Quatro minutos e meio para o final do jogo. Esscanteio batido para o meio da área. Passou pela Kelly. Kelly tentou o domínio. E agora o pedido de tempo técnico para a equipe. De L2M. Reinaldo Leiva. Jogo parado. Quatro minutos e doze para o final do jogo. Jogo três a um. Fluir está na frente no placar. Bom, agora a reta final. A equipe da L2M precisa de uma abafa. De uma pressão. Talvez pensar aí numa goleira linha. Né? Para colocar uma jogadora a mais no campo de ataque. Tem que mudar. Tem que mexer. O usar. Para chegar a esse empate. Que não é fácil. Perde por dois gols de diferença. Fluir. É uma equipe que se não tem aquela qualidade técnica mais aprimorada. Mais apurada. Mas tem um espírito de competição muito forte. Jogadoras que vão até o limite na entrega durante o jogo. Destaque para a Suelen. Jogadora também de muita habilidade nessa equipe do Fluir. Ela que marcou o terceiro gol da sua equipe. O jogo segue parado aqui do ginásio Álvaro Nozé. Reinaldo Leiva, ainda dá para acreditar a equipe da L2M? Dá, com certeza. Tem tempo ainda para isso. Quatro minutos e doze segundos no futsal é uma eternidade. Mas como eu disse, vai ter que encontrar alternativas diferentes. Vai ter que fazer o que não fez até aqui. Uma pressão, uma abafa. E para mim a melhor solução seria uma goleira linha. Para contar com um atleta a mais no campo ofensivo. Nos últimos momentos de jogo aqui no ginásio Álvaro Nozé. Momentos de pressão da equipe da L2M. Se fazendo muito presente no campo ofensivo. Quem sabe a linha seja uma alternativa para a equipe da L2M. Vai voltar a rolar aqui no ginásio Álvaro Nozé. Com posse para a equipe de preto. Tentava o passe mais à frente o Suellen. Está valendo tudo isso. Limpou para o pé direito. Aí ficou sem ângulo para bater. Tentou ainda bater cruzado. A bola foi direto pela linha de fundo. Tem pressa a L2M. A bola dividida da Aira com a Júlia. Tudo normal. Pouco mais de três minutos para o final do jogo. Tem pressa. Vem na pressão. A equipe da L2M tentou a tabela. A Júlia. A bola acabou saindo pela linha de lado. Mais uma reposição pelo lado direito. Aí joga mais atrás. Laís bateu direto para o gol. Bateu direto para fora. É uma marcação implacável a equipe. De fluir. Suellen. Domina bem no peito. Tenta ajeitar no chão. É a posse de bola a equipe de branco. A Aira tentava bater para o gol. A bola vai direto pela linha de fundo. Aí a Laís. A bola desviada no meio do caminho. Posta de bola para a equipe da L2M que já sai jogando. Aí mais atrás. Bianca. Soltou pelo meio. Apertou a Nayane. Ganhou. Trouxe por dentro. Julinha. Aí a Júlia. Se livrou da marcação na primeira. Tentou lançamento. A bola desviada. Saiu e é escanteio para a equipe da L2M. Dois minutos e meio para o final do jogo. Mais uma posse de bola para a equipe da L2M ali em escanteio. Lançamento para dentro da área. A bola sobra ainda pelo meio da quadra. Acabou escorregando a Júlia. E a Julinha foi quem fez o corte. Aí a Júlia. Recomeça com a Bianca. Acabou pegando a infração ali. A arbitragem. Jogo paralisado. Pouco mais de um minuto para o final do jogo, Reinaldo Leiva. É, agora a equipe do Fluir tem que fazer o tempo passar. Ficar com essa posse de bola. Para evitar o ataque da L2M. Que parece não conseguir descobrir uma alternativa diferente para chegar o gol. O tempo ainda tem. Mas é difícil passar para um adversário tão determinado quanto o Fluir. Olha quanta gente ali. Junto com a Bianca para tentar defender essa bola. Suelen ajeitou para a Aira. A bola explodiu em cima da Nayane. Escanteio. Foi corajosa a Nayane. Ficou na frente da bola. Escanteio para a equipe Fluir. Bola batida para o meio da área. Júlia desvia. Mais um escanteio. Cruzamento que vem. A Nayane tenta atirar. Sobra de bola ainda aqui pela ala direita. Vamos dar um tapa na frente. Olha lá. Saiu. Se perdeu em lateral. Mais uma vez a Aira tentou o lançamento. Estava se protegendo. Agora Nayane virou. Suelen virou batendo. Tiro de meta. Aí a Laís. De longe a Bianca faz a defesa. Bianca sempre muito atenta. goleira da equipe da L2M. Olha a Aira batendo. Gol. De Fluir. A administradora. A Aira marca o segundo dela no jogo. É o quarto da equipe de branco. Há 34 segundos do fim. A equipe de Fluir garante o terceiro lugar. no Futsal Feminino 2019. Reinaldo Leiva. Um gol mais do que merecido para a Aira. Ela que foi um pilar na defesa. Tirou tudo. Guerriou. Foi premiada no finalzinho com esse chutaço. Grande jogadora Aira também. Ela é uma das responsáveis diretas por esse título de terceiro lugar para o Fluir com merecimento. Tava o chute de longe a Júlia. Bola ainda sobra pelo meio. Olha a Suelen. Dominou. Está no Manamano de pé direita. Bate cruzado. A Bianca caiu para fazer a defesa. Descola o lançamento lá para o campo ofensivo. Ana Maria faz o corte. Vai terminar o jogo. Final de jogo aqui no ginásio Albaro Nozé. Vitória da equipe Fluir 4x1. Que fica com o terceiro lugar do Futsal Feminino 2019. Agora nós vamos lá na quadra com as entrevistas, com os destaques desse jogo. A equipe se esforçou, tentou, mas não deu. A equipe da Fluir parece que entrou com uma garra mais de final, né? É, a gente está desde o início do campeonato tentando sempre manter em primeiro, mas a gente sabe que estava em primeiro e segundo na escala lá. E o que faltou hoje foi troca de passe e chute para o gol principalmente. Suelen, o terceiro lugar, vem de forma muito interessante, com garra, com vontade. A equipe não começou bem o jogo, mas soube se rearrumar durante a partida e uma vitória por 4x1 garante a medalha de bronze. Você é um dos destaques da sua equipe. Ah, obrigada. Eu acho que não. O nosso time, desde o começo do campeonato, veio trancos e barrancos. Se não fosse a garra em todos os jogos, desde a repescagem, a disputa da Semi também, foi para um detalhe nosso. Entrosamento durante o campeonato não saiu, ainda bem que saiu no último jogo, mas a vitória nossa é o time. não sou o destaque. Realmente, esse ano, posso falar que é o time. Foi a garra do time todo. Valeu demais. Você curtiu esse jogo aqui conosco? Eu te encontro na próxima TV Aramaçã, a TV que já nasceu campeã. E aí